Bom, esse quadro internacional serve para a gente entender o que está acontecendo no Brasil. E nós temos, nesse momento, uma situação complexa que nós precisamos analisar a fundo. O problema fundamental é o seguinte, a análise fundamental. Todos os setores que lutam contra o golpe, que é um amplo setor da população, a gente pode ver isso daí, ou que lutam ou que se opõem ao golpe, nós podemos ver a dimensão disso, por exemplo, no que as pesquisas, que em geral não são confiáveis, mostram como apoio a candidatura, eventual candidatura, do ex-presidente Lula. É um amplo setor da população. Esse setor sofreu uma derrota com a prisão do líder do PT. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é analisar o impacto desses acontecimentos na disposição, no ânimo geral dos militantes, da população em geral. O que nós vimos? Quer dizer, nós, na verdade, nós não vimos. O que nós estamos procurando é interpretar os dados que são apresentados por diversos órgãos de imprensa e que refletem a realidade de um modo muito peculiar e muito parcial. E muito distorcido também. É que, primeiro, pelas próprias pesquisas feitas por institutos da burguesia, a candidatura Lula teria crescido. Esse é um dado. Aparentemente, nem os setores da burguesia contestam esse fato, embora eles considerem que o Lula não será candidato. Segundo lugar, nós vimos aí manifestações, algumas espontâneas, outras organizadas por setores políticos e sociais, contra a prisão do Lula, que tem uma abrangência bastante grande. Nós temos, por exemplo, o acampamento de Curitiba, que tem uma população oscilante, mas que reuniu muita gente. Então, nós podemos dizer que, ao contrário do que já aconteceu no impeachment, nós não podemos dizer que houve um retrocesso na tendência à mobilização e que nós estamos diante de um momento em que o pessoal está em casa lambendo as feridas, etc. A disposição geral, tudo indicaria, é de ir às ruas, é de fazer alguma coisa, é de participar de um movimento de luta. Tudo aquilo que foi... Todas as atividades que estão sendo chamadas, elas têm uma repercussão muito grande. A gente vê nas redes sociais, há uma repercussão grande. A gente vê vários movimentos em várias partes do país, há uma repercussão grande. Então, nós temos aqui uma situação nova, que é a seguinte. Ao contrário do que aconteceu no impeachment, a curva do movimento, que é ascendente, ela não apontou para baixo, nem mesmo para fazer uma curva temporária. Ela continua subindo. Esse é um fator extremamente importante, nós precisamos tirar as conclusões desse fator. Quer dizer que a experiência que os vários setores políticos tiveram, as coisas que aconteceram aqui, como, por exemplo, a resistência no Sindicato Metalúrgico de São Bernardo, e outros fatores levam um grande número de pessoas, grande número aqui, nós podemos dizer que é um número massivo de centenas de milhares, provavelmente até de milhões de pessoas, a continuar se deslocando para a esquerda e enfrentar o que aconteceu, ou seja, a prisão do Lula, que é a, digamos assim, a ponta mais visível do golpe de Estado nesse momento.